Esse é o Xipril! As vizinhas agora só me fogem Porque sabe eu só faço o que lave As vizinhas agora só me fogem Porque sabe eu só faço o que lave Manda lixa vou fazer quilap Manda lixa vou fazer quilap Somos um 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 quilap Quilap na banda tá gato Centralidade compra até no quarto Mas moi te sapem que eu sou chato Só oi tu quilap e pulo tipo pato Tão bora boiado Mas na soma grata eu vou pagar semana que vem Tentei simular que só tenho cartão Afinal multicaixa que tem Minha birra também fiz quilap Águas do chefe também fiz quilap Pagodinho também fiz quilap E a checa e birinha também fiz quilap Dia começou mal bro Mas pra minha sexta feira não pode acabar Tô boiado bem estragado Mas pra mim mano o dia só tá começar Mas tô sem troco chego na rolo Pronto e pra ver se um gás tenta atuar Nega simula com cartão espirado Tão fala que tem TPA Mas mo mano aqui não tá estragado No maio puxa a baby de lado E ela toda tirada Porque já deu conta que esse boi tá sempre pausado E a baby tá vindo a se meter Gosta fofo mas não vou meter Vou make up pra lhe derreter Depois de um beijo dá uma festa acontecer Só carinho vou de amor E mais depois de uma mala bro se mete a corrente As vizinhas agora só me fogem Porque sapas eu faço quilap As vizinhas agora só me fogem Porque sapas eu faço quilap Manda lixa vou fazer quilap Somas um quilap Somas um quilap Essa mãe agora está a dizer O que esse monso faz O que esse monso faz Não se faz Não se faz Não se faz O que essa moça faz Não se faz Quilap daqui Quilap dali Quilap daqui Quilap daqui Podem me cobrar Então nós vamos fugir Vou aguentar barulho 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 Tchê Obrigado.